E aí galera do canal, Jorge Adestrador na área Aqui com o meu filhote de pitbull Fazendo uma caminhadazinha aqui com ele Gastando um pouco de energia Tava fazendo um treino com ele De controle sobre sair pelo portão E agora eu tô aqui, uma caminhada de boa Líder e liderado Tá sem a guia, ele pode sair pra cheirar as coisas Ficar à vontade Só que o vínculo da gente aqui tá muito forte Então, prefere tá coladinho aí Muito bom, garoto, muito bom Pra ter essa comunicação aqui Esse vínculo bem estabelecido Isso você faz desde de filhote Desde de filhote Todo dia, todo dia um passeio Só você e seu cachorro Em um lugar ermo Só você e seu cachorro E quando rolar um momento assim de distração Que ele se atrair por alguma dor Por algum barulho que ele for Você aproveita pra se esconder um pouquinho Dá um choque de realidade pra ele Se ele se afastar muito da minha presença Ele vai perder o ponto de referência que sou eu Então o cachorro vai ficar vidrado em você Vidrado, vidrado, vidrado Ele não vai querer perder sua presença Ele não vai querer se distrair com coisas, entendeu? Ele vai ficar vidrado em você Então isso aí é a construção de vínculo E desse vínculo já sai o junto Comando junto Que é pro cachorro estar andando do lado E pra um cachorro que já tá maior E que não vai dar um pouco de trabalho Pra você fazer essa construção Você usa a ferramenta Uma coleira no pescoço do cachorro Com uma corda grande O cachorro passou na frente Você pisa na corda Dá um intrucão E o cachorro volta pra esse estágio aqui Que é de andar junto Entendeu? Isso tudo aí Depois eu vou passar um vídeo pra vocês Falando sobre isso Como é que usa essa técnica A gente fez uma subidinha aqui A terceira subida que a gente sobe e desce Sobe e desce É só mesmo pra gastar Diminuir essa energia dele Quando chegar em casa Fazer um comando limitador com ele E pronto Não tô trabalhando nada De formação de mordida com ele Dei uma parada Ele tá trocando os dentes Então tá com a sensibilidade alta Na dentição Pois tá trocando Então não quero estragar isso Eu vou esperar um pouquinho Quando melhor Quando passar Essa fase de troca de dente Aí a gente volta com os treinos Quero ele pra proteção pessoal Vamos ver se vai dar certo Ele tem um Um algo a mais aí Pra oferecer Vamos ver se Esse algo a mais vai Servir pra proteção Tem uma caça boa Vamos ver né Valeu galera O conteúdo foi esse aí por hoje E aí